Muito bem, eu entrevisto Pedro Pereira da Silva Zoião, que é secretário-geral dos sindicatos Metalúrgicos Guarulhos e Região. Hoje é dia 14, ontem dia 13 aconteceu uma bonita festa no clube de campo, a festa das crianças. Pedro, foi tudo bem? A família metalúrgica compareceu? O pessoal ficou feliz com a festa? Foi excelente, Franzinho. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Família Metalúrgica pelo apoio e por acreditar no Sindicato dos Metalúrgicos Guarulhos. Veja você, nós não fizemos boletim informativo, nós não divulgamos no jornal, foi tudo na base da rede social. E veja bem, no Facebook, no site do sindicato, o negócio foi de uma forma que até surpreendeu o sindicato, por a gente não ter feito o procedimento normal, que era sempre quando tem um evento, a gente divulga no jornal e tal. E dessa vez, até me preocupou de uma certa maneira, mas graças a Deus tivemos casa cheia, a família metalúrgica prestigiou em massa o evento do dia das crianças. Pedro, uma outra atividade que não é necessariamente sindicaleira e vem sendo tocada pelo departamento feminino é Outubro Rosa, uma campanha de prevenção ao câncer da mama. Eu queria saber se essa campanha, ela está correndo às fábricas e se você, enquanto secretário-geral, tem uma avaliação positiva. Os trabalhadores e trabalhadoras estão recebendo bem? Está valendo a pena fazer essa campanha? Franzinho, desde o dia 1º de outubro, quando oficialmente lançou o mês em defesa do câncer de mama, o nosso departamento feminino, com as diretoras Roseli, Raquel e Márcia, nós fizemos o lançamento oficial do mês Outubro Rosa aqui no sindicato e desse dia em diante não parou de ser feita assembleias, confeccionamos uma faixa e as meninas, todas as assembleias que o setor estão tendo, as meninas estão acompanhando, evidentemente com um grupo de mulheres e a aceitação está sendo excelente, até porque é uma questão que tem que ser bastante divulgada e eu quero aqui parabenizar o departamento feminino por esse maravilhoso trabalho. E nós, ontem, no clube de campo, na festa das crianças, nós tiramos lá um horário específico para isso, no horário da fala, onde as companheiras, três companheiras do departamento feminino, fez a homenagem e também junto com as mulheres metalúrgicas que estavam no evento. Perfeito. Pedro, um outro assunto que não é necessariamente sindicaleiro, mas é tradição da casa, que é a parte esportiva. Neste momento está acontecendo o 15º campeonato de futebol de salão. Claro que a crise, aqui não vou mentir para nós mesmo, a crise afetou também o setor de esportes, mas o sindicato fez um esforço para garantir a sua realização. O campeonato será retomado agora, no próximo fim de semana, porque neste houve a festa, não era possível, é isso? Exatamente. O Alex é o coordenador do departamento esportivo do sindicato, foi suspensa a rodada no último domingo, dia 13, por conta da festividade do Dia das Crianças. Mas é assim, nós temos notado que ano a ano que está passando, a dificuldade aumenta. Primeiro, nós estamos perdendo muitos trabalhadores sindicalizados na base, por demissões e outros fatores. E, evidentemente, que a dificuldade de você montar uma equipe para vir fazer parte do campeonato de futsal, ela fica maior. Outro detalhe que tem afetado também os trabalhadores, é que na maioria das empresas, elas não querem pagar a taxa de inscrição do campeonato. E, evidentemente, que nós não temos condição de pagar arbitragem, de pagar todo o corpo do campeonato, se não cobrar uma taxa dos trabalhadores. Então, a gente está tendo essa dificuldade. Mas o campeonato está tocando aí, graças a Deus está indo bem. E agora, domingo próximo, já tem uma nova rodada. Eu quero acreditar que o campeonato vai ser um sucesso, como os demais campeonatos foram. Pedro, neste momento, acontece a campanha salarial, as negociações estão se iniciando, não vamos aqui falar da campanha salarial, porque é por grupo, tem as peculiaridades de cada grupo, cada segmento, e tem, inclusive, o sindicato patronal não querendo negociar. Mas o presidente Pereira, ele fez um anúncio de uma iniciativa que eu considero inteligente, que é lançar as bandeiras de PLR para todos, 100% da base, cesta básica e também o de jejum, o café da manhã. Eu queria saber se você acha que essa bandeira que o sindicato vai lançar, essa campanha, melhor dizendo, que o sindicato vai lançar, se nós vamos ter, se a base vai entender, se acho que vamos ter um apoio, uma adesão da base, mobilizações em torno desses itens. Você está otimista em relação a isso ou tem muita dificuldade? Eu estou bastante otimista. Primeiro, porque as características da nossa base, nós temos 70%, 75% das empresas metalúrgicas de Guarulhos e região, que são empresas pequenas. Então, normalmente, nessas empresas pequenas, que vai de 1 a 20, a 30 funcionários, evidentemente que essas empresas, dificilmente ela dá cesta básica para o trabalhador, ela dá o café da manhã. A única coisa que a gente tem avançado, e isso já é bandeira de luta de 4, 5, 10 anos atrás, é no PLR. Então, eu acho que esse é o momento correto, até para que a gente possa trazer esses trabalhadores mais próximos do sindicato, porque, assim, agora, tudo depende também do trabalhador. O sindicato, ele lança as bandeiras de luta. Agora, evidentemente, se não tiver o engajamento da base, o engajamento daquela determinada empresa que não tenha a cesta básica, que não tenha o café, se o trabalhador não ajudar o sindicato, evidentemente que nós não vamos avançar. Agora, o nosso papel, nós não vamos deixar de fazer, que é cobrar das empresas, que é protocolar a pauta de reivindicação desses quatro itens. Agora, tudo depende do apoio dos trabalhadores. O sindicato, a diretoria nossa, não vai medir esforços de estar na porta das fábricas, cobrando, protocolando os ofícios, as pautas. Agora, tudo depende dos trabalhadores nos apoiar para que a gente possa conquistar qualquer um desses benefícios que seja conquistado numa empresa com 10, com 20 funcionários. Será um grande avanço para os trabalhadores. Muito obrigado, Pedro Pereira. Você, trabalhador, caso na sua empresa não haja fornecimento desses benefícios, cesta básica, plano de saúde, café da manhã ou de jejum, procure o sindicato e o sindicato fará pauta, encaminhará e iniciará as negociações com a empresa. Forte abraço a todos e a todas.